Se musculação ajuda a prevenir lesão, como é que tem gente que se machuca fazendo musculação? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então se você também tem essa dúvida e não quer se machucar fazendo musculação, assiste esse vídeo. Começa já comentando aqui embaixo se você também tem essa dúvida ou comenta outra dúvida que você tem sobre musculação. Que esses vídeos a gente está fazendo com as dúvidas de vocês. Bora para a dica de hoje. Olá Goiabas, eu sou o Diego, professor de Educação Física e mais um videozinho de dicas rápidas de musculação para vocês. Hoje um vídeo a partir da pergunta da Ruka, que ela mandou o seguinte comentário. Ela tem uma dúvida que não tem muito a ver com vídeo, mas tinha na verdade, por causa de musculação. A lesão que ocorreu com sardinha me fez levantar uma dúvida que eu tenho já há algum tempo e não achei um vídeo que falasse a respeito. Vejo grandes nomes na área da musculação falando que é um esporte menos lesível, até pessoas dizendo o que deve ser feito para evitar lesões. Eu sou uma dessas pessoas, eu falo musculação é uma das coisas mais seguras que você pode fazer na vida. Mas ao mesmo tempo vejo famosos dessa área com bastante experiência se lesionando e comentando que são todos quebrados. Isso me parece meio paradoxal, como isso funciona? É extremamente lesível? Se não, por que que vemos pessoas da área com tanta experiência tão quebradas como elas mesmas dizem? E é uma ótima dúvida, Ruka. Eu não sei porque eu não tinha ainda feito um vídeo falando sobre isso, mas obrigado pela oportunidade, porque é muito interessante a gente falar sobre isso. E a resposta é simples. Tem um vídeo que a gente fez aqui no canal falando sobre a diferença entre musculação, fisiculturismo e levantamento de peso. A musculação não é um esporte em si, ela é um tipo de exercício, é uma atividade que você pode fazer para ajudar atletas que se preparam para campeonatos de fisiculturismo, para campeonatos de levantamento de peso, para qualquer esporte, qualquer modalidade esportiva, futebol, vôlei, basquete, qualquer uma se beneficia de um bom treino de musculação feito especificamente para aquela pessoa. Agora, uma coisa que muita gente não entende é que seres humanos comuns são diferentes de atletas. Você ser um atleta não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa saudável. Quando você é um atleta, você tem que fazer coisas que às vezes passam do limite do que a sua saúde aguentaria. Por exemplo, um atleta de futebol, ele tem que jogar o jogo lá do campeonato dele, mesmo estando com dor. Um campeão de fisiculturismo, ele precisa se preparar durante o ano para o campeonato, estando ele com dor no cotovelo ou não. Isso a gente tenta falar aqui no canal, mas realmente é um assunto que foi muito importante você ter perguntado, porque a gente precisa falar mais. Porque há uma diferença muito óbvia entre atletas e pessoas. Atletas têm outras prioridades. O cara quer ganhar medalha, ele quer ser o número um, ele quer subir no palco e competir bem. Então ele está mais do que certo em passar o limite da saúde dele para atingir os objetivos dele. O objetivo dele não é necessariamente a saúde. É muito comum você encontrar, principalmente em português aqui no Brasil, entrevistas com jogadores de futebol falando sobre dores. E o cara joga com dor. Eu sou um paulino, eu acompanho o Rogério Senna, final da carreira do Rogério Senna, sei lá, os últimos cinco anos de entrevista que ele deu, ele falava que ele estava com dor, ele treinava com dor, ele jogava com dor. E os caras vão se superando. Quando você é uma pessoa que não é um atleta, que você tem outras prioridades na vida, que você quer fazer atividade física só para estar bem com o seu corpo, para estar sem dores, para poder brincar com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família, você não tem porquê ficar forçando o seu joelho além do limite que ele aguente. O seu parâmetro não é se você vai ganhar uma medalha ou um troféu. São seus exames médicos. Se os exames médicos estão bem, você não está com dor nenhuma e nenhuma articulação, você está 100% ótimo. Então, esse é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu vejo muito jovem, principalmente, vindo no YouTube, atrás de informações que atletas aplicam, que às vezes ele vai querer aplicar na vida dele e ele vai se frustrar porque aquilo não vai dar certo. Ou ele não vai aguentar, ou ele vai se machucar, ou não vai funcionar por algum outro motivo. E a gente tem que ter isso sempre em perspectiva. O atleta, ele está lá anos treinando, ele tem outros objetivos, o objetivo dele não é necessariamente ser uma pessoa mais saudável. É óbvio que uma pessoa bem treinada, um esportista bem treinado, ele tende a ser uma pessoa mais saudável. Mas a hora que ele tem que fazer uma escolha entre, putz, eu vou dar uma segurada aqui porque o meu joelho não está muito bem hoje. E o campeonato dele, que ele precisa competir de qualquer jeito, e que às vezes ele está ganhando um patrocínio em dinheiro que sustenta ele, sustenta a família dele. Às vezes ele não pode se dar ao luxo, ao luxo, de segurar ali e ficar mais tranquilo porque o joelho dele não aguenta. E por isso que é tão interessante você assistir, esse ano a gente vai ter oportunidade, ver Olimpíadas. Porque você vê realmente os caras se superando, e às vezes você nem imagina a dor que o cara está sentindo para fazer aquele determinado movimento. Às vezes você vai para a academia e faz um exercício ali um pouquinho mais pesado, já fica com aquela dorzinha no dia seguinte e fala, ai não consegui trabalhar. É, imagina o atleta que fez... Não consegue lavar a cabeça. Não consegue lavar a cabeça. Imagina o atleta que fez aquilo, está com uma baita dor muscular, não só tem que lavar a cabeça, como tem que carregar a mochila dele para o campeonato, tem que pegar o ônibus, tem que pegar o avião para chegar lá. E ainda competir com aquela dor em cima. Então, gente, pensa bem qual é a pessoa que você quer ser daqui a uns anos. Tem um documentário na Netflix que é do Ronnie Coleman, que é um dos maiores fisiculturistas da história. Cara, hoje ele anda com muletas, sabe? Não é um cara que teria idade para estar andando com muletas. E aqui não vai nenhum tipo de julgamento, de senso, de moral, de nada, assim. Porque cada um sabe o que faz da própria vida. Se o cara quer ser bem sucedido num assunto e ele está disposto a pagar o preço por aquilo, ele manda ver, ele faz o que ele quiser. O meu objetivo, por exemplo, na vida é ser um cara de 100 anos ali, autônomo, tranquilo, sem problema de saúde, que consiga ir para lá e para cá. Mas cada um tem a sua prioridade, tem o seu objetivo na vida. E é muito complicado a gente julgar, porque a gente não sabe de onde o outro veio, a gente não está na vida do outro, a gente não sente a dor do outro. Então, espero ter respondido a tua pergunta. Se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem comentar também outras dúvidas, a gente pode também voltar a fazer vídeo aqui com mais dicas de musculação rápidas para vocês, certo? Não esquece, assiste aqui as dicas anteriores. Se tiver com alguma dúvida sobre musculação, coloca no YouTube Musculação Espaço Saúde na Rotina, que você vai achar. Se você não achou, comenta lá que a gente faz. Se inscreve, ativa o sininho. Beijo. Musculação